No setor Urias Magalhães, pelo menos três árvores caíram. Uma delas fica na porta de uma escola, na rua Fortaleza. Foi a queda delas que fez com que os moradores ficassem sem energia por mais de 12 horas. Outros danos também foram registrados na região. Aqui no setor Urias Magalhães, a chuva caiu serena, deu uma paradinha. Do nada começou um vento que durou apenas cinco minutos, mas que causou um grande estrago. Aqui a gente vê uma lona que, segundo os moradores da região, ela saiu voando por aí. O senhor disse que a chuva foi até tranquila, mas o vento foi o principal problema, né? A energia acabou, derrubou muitas árvores, impediu o trânsito, caiu o fio. Inclusive, essa lona que está aqui, essa lona veio voando por cima das casas. A gente nem tem ideia de onde ela veio e caiu aqui no meio da pista. Cinco minutos de vento e você olha por aí, se você olhar nessa região aí, você só vai ver árvore caída e fiação também. E a situação piora aqui nesse estabelecimento que vende açaí e sorvete. Começando pelo teto, que também foi danificado. Eles têm seis freezers e um deles simplesmente queimou. Olha só a situação desse freezer aqui. Agora é o prejuízo que vai ter que mandar arrumar. Eu nem sei se dá para arrumar. Dá para arrumar, vai ter que comprar outro? Vai ter que dar para arrumar, porque troca o motor, devido ao pane na energia, o motor queimou. Então, é só trocar o motor. Mas olha aqui o prejuízo dela. O sorvete, tudo perdido. Esse sorvete, eles foram feitos ontem, devido à queda de energia, eles não podem ficar mais de três horas sem refrigeração. E a energia acabou que horas? A energia acabou a partir das seis horas da tarde, foi quando a árvore caiu no fio e deu pane em todo o setor, em toda a região. E a energia voltou que horas? Voltou agora, nove horas da manhã. Então, graças a Deus que voltou, porque então o prejuízo era bem maior. E olha só aqui, a quantidade de sorvete, porque por mais que esse aqui já esteja congelado, ele derreteu em algum momento e agora já não serve mais, né? Não, para consumo não. No setor dos funcionários, também teve registros de prejuízos. Uma árvore caiu na casa de uma moradora. Galhos atingiram o telhado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.